A Riqueza da Música O bátio, o jazz, o fado, o rock, a tradicional e o pop são géneros de música que, a seu modo, nos convidam a interpretar a vida de uma maneira diferente da que habita o óbvio e a evidência. E tudo isto, penso, tem muito a ver com o percurso da minha convidada de hoje, cuja história bem se podia contar desta forma. Era uma vez uma menina que sonhava ser cantora e com a música percorrer os caminhos da vida em busca das canções do seu contentamento. Do seu contentamento e do nosso, porque, como escreveu e canta, aprendeu com a idade que a simplicidade foi quem venceu. De facto, é a partir de coisas e histórias simples a que surgem as canções que hoje quer partilhar com todos nós no palco da rádio. Senhoras e senhores, viva a música, com Francisca. Entrei, pois deixaste a porta aberta, Nem sei, como podia ser mais célebre. Tentei, com a certeza que acerta. Espreitei, o meu lado mais rebelde. Esse brilho do teu olhar cai-me a lágrima, vale-se cá no meu rosto, onde teimava ficar. Pintei, o arco-íris de outras cores. Nem sei, da sua forma original. Afundei, o barco do sonhado. Deixei, o alto risco habitual. Esse brilho do teu olhar cai-me a lágrima, fala-se cá no meu rosto, Onde teimava ficar. Onde teimava ficar. Esse brilho do teu olhar cai-me a lágrima, fala-se cá no meu rosto, Onde teimava ficar. Esse brilho do teu olhar cai-me a lágrima, Vai-me a lágrima, fala-se cá no meu rosto, Onde teimava ficar. Aplausos. 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 Conhe o fato domingueiro Retoco o penteado Fico com um ar fusteiro Para sair com o namorado A companhia já chegou Mesmo na hora marcada Espera um pouco que eu já vou Quero ir bem arranjada É dia de bailarico Às dez no salão, não Em casa que eu não fico Dança o rico e dança o pobre Na bateria um jacinto Faz as fases com o tinto O João do contrabaixo Bebeu tanto, parece-se um cacho A concertina do José Já nada e água pé O Manuel toca viola Bebeu tudo e deu a sala É dia de bailarico Às dez no salão, não Em casa que eu não fico Dança o rico e dança o pobre Não fizemos nenhuma pausa Até ao nascer do sol Até ao nascer do sol E no regresso a casa Ainda vamos a dar ao nascer do sol É dia de bailarico Às dez no salão, não Em casa que eu não fico Dança o rico e dança o pobre Dança o rico e dança o pobre Dança o rico e dança o pobre Obrigado Obrigada 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 Obrigado.